E a Mini TV! Ai, que bagaceiro! Ai, meu Deus! Gente, eu tô aqui com os amores da minha filha, cara! Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! Eu só queria dar um adendo, né? São 9 horas, a gente tá de cílios, e... Exatamente! Um adendo! Tá muito frio, e aí a gente veio pra São Paulo, e aí a gente pensou, o que a gente ia fazer? A gente vai tirar foto, porque a gente é blogueira rica, fina, mas a gente vai tentar! E a gente vai fazer Crião no Foção, no Paulo, no frio! Tá, certo, cara! Então, vamos lá! Ah, já deixa o like, tá? Se inscreve no canal e deixa o like! Não esquece de deixar o like! Eu acho que essa foi a melhor! Essa foi a melhor? Então vai aparecer na tela pra vocês! Então beleza, toca aí! Uhuuu! Essa aí! Próximo, locação! Acho que lá dentro tem uns... Gente, a segunda foto também é aqui na Melissa, que a gente gostou do lugar dela bem blogueira! Que lugar é esse? Como diria a Laura? Bem blogueira, entendeu? Essa locação que a gente tá na locação, viu? Oi! Bom dia! Tá tipo assim, ela tá ruiva... Não, ela é! No caso ela é Rui Valor e Morena! Aí tá bem as meninas... Amiga, desfaça! Oi! Doidíssio! Olá, bolsinha! Tudo bom? Oi! Doidíssio! Vai ser aqui, então vamos lá! Ai! Ai, amei! Esse meu cabelo tem que estar repartido no meio, amiga! Ela tá maravilhosa! Ai, eu amei essa! Ai, que linda! Tem que coisar meu cabelo! Qual? Maravilhosa! Blogueira! Eu quero fazer o ombro assim, igual o dela! Ai! Olha essa aqui! Ai, tá linda! Ficou top! Toca aí! Vamos falar nação! Vamos lá! Música Gente, a terceira foto vai ser aqui... Uma parede coca! Uhuuu! Preta! Porque a gente quer fazer de cabelo, bem tumblr! A gente quer ser bem tumblr! Então a gente vai fazer o quê? Foto de costas nos nossos cabelos! Porque cabelo é gaja! Cabelo é tumblr! Cabelo é tumblr! Eu só faço dançar! Cabelo é tumblr! Cabelo é engaja! Cabelo é engajamento! Então é aqui a nossa foto! Vamos lá! Vamos lá! Música Música Eu gostei dessa! Eu gostei, mas o cabelo não ficou bom! Não, é aqui ficou muito esturado! Essa tá boa! Mas o seu dedo tá tipo assim! É verdade! Vai pintar, né amiga? Lógico! Então é essa! É essa aí! Toma pra vocês! Toma! Toma! Foto! A gente quer ser muito tumblr! Muito tumblr! Nessas paredes brancas! Tem que ser parede blanca! 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 Casa Blanca! Porque toda foto... Ô amiga! Eu errei! Toda foto tumblr! Tem foto branca! Fundo branco! Faltou só um sorvete, hein? Eita amiga! Eu acho, tá! Um sorvete! Podemos tentar, né? Podemos tentar! A Quinta Vina ali como sempre atrasada! Chega quando tá no final! Ela chega no final! Vamos fazer a foto que chega! Filma a vergonha! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Então essa é a última foto! Vamos lá! Um beijo! E vai! Essa ficou ótima! Essa eu gostei, mas acho que eu fiquei meio isolada! Ah não! Fiquei! Amiga! Essa aqui eu fiquei isolada! Exatamente! Essa ficou boa! Essa ficou linda! Essa, né? Compartilha! Tem amor no coração! Não! Olha aí a foto! E hoje, gente! Acabamos! Graças a Deus! Graças a Deus! Amiga! Tem que achar lindo! Várias fotos! Várias fotos pra engajar! Exatamente! Várias fotos pra engajar! Ei! Ei! Então obrigada por assistir! Já deixa o like! As meninas! Meus amores da minha vida! Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Mourinho!